Dá a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que é teu, não reclame. Pergunte a si mesmo o que quer que os outros façam a você. E então façam mesmo a eles. Sejam, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julguem. E não serão julgados. Não condenem. E não serão condenados. Perdoem e serão perdoados.